O Espírito Santo de Deus Que o nosso Deus esteja nos guiando E dizendo para nós o que é que nós temos que fazer Qual o caminho nós temos que seguir Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso É um Deus que nos socorre É um Deus que nos dá alegria Nos dá paz no coração Oh Jesus, oh Pai amado Em João capítulo 16 versículo 33 diz assim Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Amados Vamos praticar a palavra de Deus nas nossas vidas Para que a gente tenha paz Nós temos que cumprir a palavra de Deus Para que o Espírito Santo de Deus esteja nas nossas vidas Nós temos que praticar a palavra de Deus Deus é soberano Deus é recompensa Deus devolve todo o esforço que a gente pratica no dia a dia Basta a gente obedecer a Deus Obedecer a sua palavra Cumprir todos os seus mandamentos É assim que Deus nos quer É assim que Deus quer que a gente viva Olhando para Ele Dizendo Deus Esteja na minha vida Cuida de mim Cuida da minha família Dos meus filhos Do meu trabalho Do meu comércio Dos meus projetos Senhor não me desampara Me mantenha debaixo das tuas asas Cuida de mim Pai Me proteja Em nome de Jesus Em Deuteronômio Capítulo 31 Versículo 6 Diz assim Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará Nunca os abandonará Queridos Muitas vezes Nós temos medo Do mundo Nós temos medo De sair de casa Nós temos medo De pessoas Medo Do que possa acontecer Conosco A qualquer segundo Do dia Mas Deus está dizendo Para mim Para vocês Sejam fortes E corajosos Não tenham medo Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por coisa alguma Porque Deus se faz presente Nas nossas vidas E Ele diz mais aqui Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Amados Vamos praticar a palavra De Deus O nosso Deus É soberano O nosso Deus Diz para mim Para você Não temas Oh Jesus E diz mais ainda Não desista da vida Não desista de lutar Quem tem perseverança Nunca desiste Muitas vezes Desistimos E por isso Não recebemos Bênçãos Que Deus tem Para as nossas vidas Sejam fortes Amados irmãos Sejam corajosos Não tenham medo Não fiquem apavorados Deus jamais Vai nos deixar Jamais Deus Vai nos abandonar Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Está comigo E com você Onde a gente Colocar as plantas Dos nossos pés Vamos dar sete vezes O glórias a Deus 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 Obrigado Deus Pela minha vida Pela minha saúde Pela tua presença Na minha família No meu lar Obrigado Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre diga Amém Aleluia Glórias a Deus Aqui nós Aqui nós buscamos Deus Aqui nós buscamos Jesus Cristo Aqui nós buscamos O Espírito Santo De Deus Você amado Irmão Amada Irmã Onde quer que você Esteja Deus manda te dizer Deus te ama Deus está segurando Nas tuas mãos Deus se faz presente Na tua vida E Deus diz para você Não se apavore Não desanime Pois o Senhor O seu Deus Está com você Por onde você andar Onde você estiver Neste momento Deus está cuidando de você Por isso eu digo a você Ore Vigie O tempo todo Faça a oração O tempo todo Abra a sua boca Se você não puder Abrir a sua boca Diga em pensamento Deus Me guarda Me proteja Deus Blinda a minha vida Minha saúde Meu coração Blinda meus pensamentos Blinda Senhor Coloque paz No meu coração Vai na frente Abrindo caminho Em nome de Jesus Vamos dar um lágrito Dar um joinha Ajudar o Youtube A levar esta oração Para mais pessoas E que a gente consiga Trazer mais inscritos Para este canal Se você ainda não é inscrito Aperte em vermelho Inscrever-se Depois você aperta No sininho Depois aperta em todas E você vai orar Conosco Durante todo o dia Nós temos uma grande Corrente de oração O tempo todo Fique conosco Amado irmão Fique até o final De todas as orações Ouça Todas as orações Até o final Eu também peço A você que ore por mim Ore por este canal Me coloque nas tuas orações Está na descrição Está na descrição Quem é que não atravessa tempestade Quem é que não tem lutas Todos nós temos tudo isso Mas nós temos que nos agarrar a Deus Nós temos que dizer Deus esteja comigo nesta luta Deus esteja comigo nesta batalha Nesta tempestade Não solte Não solte de minhas mãos Diga sim Irmão Diga sim Não solte das minhas mãos Deus Não solte das minhas mãos E Deus diz para mim e para você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Está comigo e com você Por onde nós colocamos As plantas dos nossos pés Em Salmos capítulo 119 Versículo 105 Diz assim A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Glórias a Deus Deus seja glorificado Deus está iluminando o meu caminho Deus está iluminando os meus passos Os teus passos O teu caminho Porque a palavra de Deus É lâmpada Que ilumina As nossas vidas Em nome de Jesus Queridos Eu vou repetir para vocês Vamos avançar Avançar com confiança Buscando a vontade de Deus E lutando pelo avanço do seu reino Nas nossas vidas Não desista Pois Deus Deus não desiste de nós Deus se faz presente Nas nossas vidas Tenha perseverança Jamais desista de lutar Deus se faz presente Nas nossas vidas Por isso Vamos ter confiança E buscar A palavra de Deus Permaneça Permaneça na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Que o muro de fogo Esteja ao nosso redor Nos protegendo De toda a seta do inimigo De toda a seta contrária De toda a maldade De toda a inveja Blinda nosso corpo físico Mental e espiritual Fiquem todos Na paz do Senhor Amém